O que é isso? Bem-vindo de volta a outro vídeo Chaos Raven Tô zoando gente Não é o gol de Raven não Já deu pra perceber né? E aí gente Tudo bom com vocês meus queridos? Espero que esteja tudo bom Aqui é o meu set que eu montei hoje Raiva E vamos que vamos Não sei se os senhores estão sabendo Mas Adicionaram a classe Paladino no jogo Um pouco depois Da De ter lançado a ninja E eu vou mostrar pra vocês Como conseguir Primeiro a gente clica nesse botãozinho aqui A gente vai para Doomworld Doomworld Forest Floresta Quem não sabe Floresta Doomworld Do E aqui nós temos o nosso Maravilhoso Artix Que eu chamo naturalmente Ah eu gosto dele Eu quero legal Aí já tinha esse Craft aqui Esse Craft aqui né Aí eu subi aqui em Paladins Class No meu caso É Eu já fiz a Eu já fiz o A diária Mas eu mostro pra vocês quais são as Dungeons As Dungeons mesmo assim Aqui é tipo Esses são os 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 tokens Pra desbloquear as classes A gente já viu isso em outras classes também É o mesmo sistema Aí aqui você pode usar esses mesmos tokens Que são tokens Pra desbloquear as classes Pra vocês também comprarem Pedaços da armadura Que Por assim dizer ficou bem legal essa textura e tal Por mais que eu não seja Gente olha esse cinto cara Tá muito daora mano Por mais que eu não seja muito fã de Paladino Olha isso Ficou muito legal Eu particularmente gostei Agora vamos pras partes da DG Depois de vocês clicarem aí Aceitarem as missões Vocês fazem isso Não se transformar gente É só seguir com o meu Humilde conselho Aí vocês vão ter Essa Esse portal aberto aqui Esse portal roxo maravilhoso Aí vai ter um boss No final dessa DG Esse é o objetivo Que é um boss No formato de uma árvore Elas árvores tipo de Green Green Water Então Aí tem essa DG Tem que matar o boss dela Depois voltando para o início Aqui vai voltar os Partix Opa aqui não Olá Arthur Bonito Machado Aí a gente vem um pouquinho mais pro lado Pra outra DG Outra DG Com esse jovem rapaz aqui Nessa DG tem um outro boss Que Vocês não vão acreditar Mas o boss desse lugar É o mesmo Que o meu pet Então vocês vão enfrentar Nada mais nada menos Que o meu pet Esse petzinho aqui Olha que coisa linda do tio Mas é isso gente Daqui a pouco também Esse Necromante aqui Vai estar desbloqueando a Classe Paladinha Falta pouco Na verdade Falta pra caramba Mas vamos ser otimistas E a Ninja Tô quase lá Mas falou pessoal Tchau 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 Tchau